E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um episódio pra vocês aqui da nossa série de The Sims Histórias de Náufrago E vamos dar continuidade aqui, tá quase acabando, capítulo 23 aqui, nós temos que ir aqui a casa de Tuzu, né? Deixa eu só me certificar aqui, nossa, o último episódio foi erupção, nossa, tá acabando, falta 23 e 24 Então bora lá pra casa de Tuzu, conforme estão andando aqui Ok, chegamos aqui a casa de Tuzu e vamos ver o que a gente tem que fazer, encontrar aqui o Rinaldi, olha aqui o Cis safado, hein? Hora de começar do zero Lucrecia, você tá meio gordinha O que será que ele tá falando pra ela, hein? Tá se explicando, ô safado? Quais são os seus planos? O que você tem em mente? Eu queria saber qual é a desse cara Olha o templo, galera Ele tá atrás das riquezas, ele quer entrar no templo pra poder pegar as riquezas que tem, gente Olha quanto ouro, quantas joias, caraca, mano É isso que ele quer É isso que ele quer E essa porta só abre com aquele cajado, eu acho que é isso Ele tá doido pra entrar Doido Confrontar Rinaldi O que é pra fazer? Confrontar Vamos conversar aqui Porque realmente eu não sei o que é Vamos lá Ele tá catando o bicho, é? Eu vou descobrir que tipo de jogo o Rinaldi está fazendo comigo Você está aqui? Encontrou o cajado? Sim, mas também encontrei um homem chamado Pitman O engenheiro-chefe do Rainha de Sabá Ele disse algumas coisas confusas sobre você, professor Entendo, mas isso não muda nada Minha teoria de que existe uma cura no templo ainda é válida Dê-me o cajado e descobriremos, e agora, hein? Safado Olha a cara do sem vergonha, é pilantra mesmo Você quer dizer que não sabe? Mas sabe sobre o cajado Você sabia onde ele estava escondido? Tenho tentado entrar nesse templo desde que Elamanachi me colocou na base de pesquisas há anos Depois do festival do vulcão e de testemunharmos o poder da casa de Tuzu A corrida para roubar o cajado já havia começado Você não sabe como ele é Toda a pressão que vem com ele Vem por pertencer a uma sociedade secreta de gênios do mal Ai que coisa confusa Tem tudo a ver com a próxima grande ideia para dominar o mundo Todos os bons foram pegos O roubo do IP foi bem sucedido E sempre há alguém mais jovem Mas nunca mais esperto de butuca para me desafiar Roubei o cajado e o escondi Mas os nativos os guiaram desde a ilha Antes que eu tivesse chance de usá-lo para ganhar vantagem Isso me tomou todo esse tempo para voltar Agora com a sua ajuda O templo e seus tesouros estarão ao meu alcance Entregue-me o cajado se quiser que seu verdadeiro amor sobreviva Não Diga-me como usá-lo e eu abrirei o templo Muito bem É realmente muito simples Coloque o cajado na porta e ela se abrirá E agora galera Ela vai abrir Está brincando comigo Eu nunca mais vou colocar meus ovos em uma mesma cesta Esses comentários que ela faz é meio esquisito Tá louco Bora lá Abrir a casa de Tuzu Abrir a porta usando o cajado Meu Deus e agora? Eita Olha isso gente Eita Fran começou o dia 1 do ciclo como adulto Ele rejuvenesceu Não entendi o que aconteceu Ele tomou alguma coisa como se O bebê também O bebê também pra mim o que acontece Quem é que está aqui? Este é o ladrão que trancou o templo pra nós Muito tempo atrás Ele é um mentiroso Um louco também Você tem o poder de julgá-lo Lucrécia Aponte o cajado para ele E escolha Você deve ser idoso Para beber do cálice É tipo um Um elixir da juventude Coisa assim né Vamos lá Escolha o destino de Rinaldi Escolha o destino de Rinaldi Vamos lá Banir Recompensar Vamos baní-lo Porque ele é um safado Sem vergonha E o mal foi vencido Muito bem O vulcão é sábio Vamos voltar para a vila Você desbloqueou uma nova recompensa da história Caraca mano Quantas joias Vamos voltar para a vila Voltar para o porto da vila Muito bem Porto da vila Procure dentro de você Lucrécia Você também tem o poder de curar a colo Curar a colo Para de reclamar minha filha Vamos procurar a colo agora Ele está quase morrendo Eita Está todo mundo doente A colo Curar Vamos lá Rapidão Vai ser muito bem E a Lucrécia curou o acolo E a Lucrécia curou a colo galera Amor amizade Você salvou a nossa vila Lucrécia E achou o cajado de tujú que fora roubado de nós há muito tempo Só fiz o que qualquer um faria Nem tanto você fez o que ninguém faria Você realizou façanhas poderosas e justas O vulcão sorri para você Além do mais aponto a minha sucessora Lucrécia De agora em diante você será a pajé dessa tribo Uau galera Estou honrada A pajé Amanaki Mas Tenho Um pedido a fazer antes Que se retire Qual será o pedido? Pedir o acolo em casamento Procure Noivado Que lindo Enfim Olha que massa Lucrécia agora Vai se casar com o acolo A galerinha e os náufragos estão chegando aqui Lucrécia Por que não nos contou sobre este lugar? É muito melhor do que aquele terreno baldio atrás do lago Podemos mudar para cá? Todos os amigos de Lucrécia são bem vindos Ah sim Bem Que tal Chefe Se é que Lucrécia deseja Ah percebo Muito bom para nós E você Depois de tudo que fizemos por você Olha Eles tem uma jogada É mesmo? Bem Sabemos quando não somos desejados Deixe-nos ficar com a jogada Eita Você ouviu o barulho? Não deu tempo de ler Aiee 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 Tem uma entrega para o professor Rinaldi Ele teve de deixar a ilha por enquanto Eu não tenho certeza de quando ele voltará Você está aqui, estamos salvos, que maravilha Já foi longe o bastante Você sabe, as pessoas trabalham toda a vida esperando se aposentar para vir para um lugar como este Vou ficar Eu também, não quero perder meu bronzeado e meu hobby Não, não quero perder meu bronzeado e meu amor Vamos descobrir o que aquele velho está tramando. Abrir o caixote. Um equipamento de controle climático? Este deve ser o projeto maligno em que ele vinha trabalhando há anos na base de pesquisas. Ok, parece que Rinaldi planejava tornar-se uma espécie de deus do vulcão e viver para sempre. Acho que o vulcão pensa diferente. Eu acho que é o dia do casamento, galera. Corre aqui, minha filha. Vamos botar suas roupinhas informais aí para ficar bonitinha. E bora casar. Puts, nem na hora do casamento ela para de reclamar. Ela passou a série todinha reclamando de sono e cansaço. Oh, mulher chata. Casa logo, caramba. Vai. Casa. Até que enfim, finalmente. Nossa, que coisa bugada. Hoje. A cola está se mudando com um recurso adicionado ao fundo da família. Parabéns, você terminou a parte guiada da nossa história náufragos e solteiros. Lucrece e a cola estão começando o seu romance juntos. E cabe a você decidir se eles viveram felizes para sempre ou não. Mais uma vez, amigos. É hora do luau. E assim termina a nossa série The Sims Histórias de Náufragos, galera. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam até o final. Pedir desculpas aí os tempos que fiquei sem postar. Mas enfim, terminamos a série, galera. E que Lucrece e a Cola sejam felizes para sempre. Sempre!